1, 2, 3, 4 Era uma vez um cara tão Tão nervoso que fez uma rebelião 1, 2, 3, 4 Criticou o mato do científico O mato do loutor magnífico 2, 3, 4 3, 4 Prefeição da ciência Deixa sempre uma resistência Na visão dele todo mundo mente O seu nome é completamente Que te corpo a sua habilidade Com toda a sua maldade Apoiou o anarquismo teórico E sustentou um cara diabólico Pra ele a perfeição da ciência Deixa sempre uma reticência Na visão dele todo mundo mente O seu nome é o povo é a mente Bala 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 B